Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é Essa pessoa está pensando em mim? Vamos ver pessoal se essa pessoa está pensando em você Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão a todo mundo que está participando do nosso canal, tá bom? Vamos ver se essa pessoa está pensando em você no dia de hoje Mentaliza essa pessoa e vamos ver se ela está pensando em você Traga a energia dessa pessoa para cá Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando os vídeos Todo mundo que está ativando o sininho O meu muito obrigado a todos vocês, tá? E quero lembrar também a vocês da promoção Onde eu respondo 5 pessoas por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Simples assim Canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço Em especialidade na área amorosa, tá? Vamos lá pessoal, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa o seu comentário Será que essa pessoa está pensando em você? Vamos ver aqui Vamos ver, vamos descobrir O que será, o que será, como será Bom, os três montinhos eu já fiz, ó Estão aqui Os três montinhos estão prontos E agora você só vai escolher Esse é o seu único trabalho, ó Opção um, o baralhinho branco Opção dois, o baralhinho roxo Opção três, o baralhinho azul claro Mentaliza a sua situação Mentaliza a pessoa que você quer saber Se essa pessoa está pensando em você E eu vou dar continuidade para que o vídeo não fique longo, tá pessoal? Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu escolher E eu vou dar continuidade Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver se essa pessoa Pensou em você Se ela está pensando em você Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce, pessoal Vamos ver se ela está pensando em você E como ela está pensando, né? Ainda vou fazer assim, ó Para ficar mais completinho para você essa tiragem, tá? Você só tem que trazer a energia da pessoa para cá Para você que escolheu aqui a opção número um Como essa pessoa está pensando em você Se ela pensou em você, como ela está pensando? Ela está pensando com a energia de um bloqueio, tá pessoal? Aqui eu vejo que ela pensa em você Com a energia de um rompimento, de um afastamento De uma falta de contato E ela entende que foi por imaturidade Foi por criancice Parece que muitos aqui estão realmente Estão realmente separados, distantes, tá? E eu posso falar para você o seguinte Essa pessoa está pensando em você De uma forma muito, muito De uma forma muito Muito bloqueada De uma forma muito triste, entendeu? E ela deseja já Já pensa em vir conversar com você Porque ela não está bem, tá? Não está bem Esse bloqueio, esse afastamento Mexeu com a mente dela, tá? Você não sai da mente dela Você está muito presente na mente dela E ela já sabe que tem sentimentos por você Por isso Que eu vejo aqui essa pessoa Como a energia de mudança Como a energia de movimentação Além de pensar em você Essa pessoa vai querer marcar o encontro com você Além de estar pensando em você Ela vai querer marcar o encontro com você Porque tem desejo também Desejo de te ver Desejo de conversar Para poder tirar esse clima pesado Esse afastamento aqui A maioria Vocês não estão nem se falando direito, gente Entendeu? E essa pessoa Ela vai querer mudar isso Ela vai querer realmente Trazer uma estabilidade Trazer uma segurança Para que vocês possam realmente Ter um reinício Tirando esse bloqueio Ou esse afastamento Para quem nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa Parou de falar com você Se afastou de você Mesmo não tendo nada com você Era só uma amizade Porém, essa pessoa Ela vai querer resgatar isso futuramente Realmente Ela está muito mal longe de você É isso Essa é a maneira Que essa pessoa aqui Está pensando em você Não combinou com a sua realidade Você acha que não tem nada a ver Faça uma consulta Com a sua energia, gente É uma tiragem Para muitas pessoas É impossível bater Para todo mundo Por isso A necessidade De fazer uma consulta E o telefone Para fazer consulta O WhatsApp É o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos Fazemos magias Feitiços E especialidades Na área amorosa Lembrando a vocês Que tem uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar consulta Ok Opção 2 O baralhinho roxo Como essa pessoa Pensou em você Se ela está pensando em você Mentaliza aí a pessoa Pessoal Traga a energia Desse ser humano Para cá E vamos analisar aqui Se essa pessoa Está pensando em você Como está pensando Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a vocês Que fazem do nosso canal Veradeiro sucesso Tá Vem para o canal Da Coruja O canal Enigma do Oriente Vamos ver De que maneira Essa pessoa Está pensando em você Para você escolher A opção 2 Se a pessoa Pensa demais em você Sim Pensa com amor Pensa com mais clareza Pensa Em vontade De ter sucesso Com você novamente É uma pessoa Que é orgulhosa Mas eu vejo Que o amor Por você É muito grande Por isso Essa pessoa Entende que Vai ter uma sorte Com você ainda Sabe Que vai ter momentos Bons com você Porque você é uma pessoa Fiel Amiga Leal Existe todo um amor Nessa situação aqui Se a pessoa Se sente segura Do seu lado Ou seguro É uma pessoa Que ela pretende Sim Ainda Voltar Para a sua vida Vejo que tem Algumas barreirinhas Algumas coisas Que botam um pouco De dificuldade Porém Se a pessoa Está no seu caminho Existe um sentimento Por você já Essa pessoa Te vigia bastante Tem o amor Vejo ela Se movimentando Por esse amor Essa pessoa Já tentou Te esquecer Não conseguiu Você está muito presente Na mente dela Ela pensa Demais em você Faz planos com você E deseja assim Vim para a sua vida Para trazer uma estabilidade Uma segurança Por mais orgulhosa Por mais orgulhosa Que essa pessoa Seja Por isso que não Aconteceu ainda Ela vem para você Demora um pouquinho Mas vem Por mais que ela Tenha esse orgulho Não adianta Que no final O amor vai falar Mais alto Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Pessoal Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos Fazemos Trabalhos Feitiços Especialidade Na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação De áudio Pelo whatsapp Sem necessidade De marcar uma consulta Opção 3 O baralhinho azul claro Como essa pessoa Está pensando em você Se elas pensam em você Será que ela Pensou em você O que ela vai fazer Como ela pensa Vamos ver aqui pessoal Aqui é o canal certo Aqui é o canal Enigma do Oriente É o canal que traz Luz pra você Entendimento E possibilidades reais De você entender Seu real momento Pra você que escolheu A opção número 3 Essa pessoa Uma pessoa orgulhosa Ciumenta Acha que é seu dono Sua dona Por isso houve Um afastamento Momentâneo Porque essa pessoa Te vigia E ela retorna Pros seus caminhos Porque tem desejo Tá Veja um novo ciclo De oportunidade Pra você Essa pessoa Independente De você já ter tido Uma coisa com ela Ou não Pode ser uma amizade Pode ser amor Namoro Essa pessoa Volta pra sua vida Querendo um novo elo Com você É uma amizade Que vai virar amor É um amor Que vai virar algo Mais sério Porque existem sentimentos E essa pessoa Quando está Ao seu lado Ela fica totalmente Feliz Fica em harmonia Fica numa sintonia Maravilhosa A pessoa sabe E tá descobrindo Seu real valor Agora Com esse afastamento Com esse distanciamento Mesmo pra quem Está juntos A pessoa pode se Distanciar de você Mesmo estando juntos Essa pessoa Vai se entregar A você novamente Vai ver movimentação Vai vir a seu encontro Porque tem saudade de você Pra quem está separado Essa pessoa tem Muita saudade de você E tem muitos sentimentos Amor, tá gente Amor E essa pessoa Pra quem está separado Que é um reinício Pra quem está junto Essa pessoa vai realmente Assumir um compromisso Mais sério Essa pessoa Pensa demais em você Mas a maioria das pessoas Aqui estão afastadas Por isso Essa pessoa Pensa muito em você Provavelmente Ela vai fazer uma viagem Pra te ver Pra algumas pessoas Ou vai convidar você Pra ter uma reconciliação Numa possível viagem Ou te convidando Pra viajar Gostou? Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu like